Quarta-feira à tarde é quase sempre período de concentração. São os momentos que antecedem os jogos e as notícias aparecem horas depois no campo dos estádios. Seria uma semana de paz para quem lidera o campeonato. Mas o tom da entrevista coletiva deixa bem nítido o momento que o clube vive. A gente só exigia mais respeito pela gente, que a gente não deixou de correr. Quando as vitórias não vêm é fácil você querer crucificar um, querer achar um culpado ou outro. A cobrança vai existir, a gente só não aceita ser chamado de mercenário, porque todo mundo aqui é pai de família, tem família a cuidar e a gente sempre está dando a cara para bater aqui. Antes de explicar a situação do Ralf, vale citar que uma hora mais cedo o Jadson começava o treino quando sentiu a coxa. Assim como o Renato Augusto e o Cássio, ele virou dúvida para o jogo de domingo, todos lesionados. Enquanto alguns jogadores são especulados para serem vendidos, como o Matheus Cassini, outros são notícias porque o clube tenta segurar. E ninguém tem mais atenção que o Paulo Guerreiro nesse momento. Com ele a diretoria conversa, mas tem muitos vivendo na mesma expectativa. E o Ralf é um deles. Quando uma negociação vai se arrastando, vai chegando no final e não vai tendo acerto, vai ficando indefinido, aí você tem que pensar na sua carreira, na sua independência financeira, depois daqui do Corinthians, porque a gente sabe, não sei o dia da manhã. O volante tem cinco anos e meio de Corinthians, 320 jogos e sete gols. Mas foram os desarmes que conquistaram quem fica na arquibancada. É um jogador sério em campo e no microfone. Eu estava com nove meses de imagem atrasada, nunca passei por isso aqui durante esses cinco anos que eu estou aqui. Aí quitaram cinco meses de mim e de mais alguns jogadores, que era a parte mais pesada do contrato de cada um. Mas também a gente sabe que o Roberto, o pessoal da diretoria, não está medindo esforço para poder quitar essa dívida com a gente. Acho que a gente agradece pela atenção dele, por estar se dedicando tanto, mas queiram ou não, essas partes financeiras pesam um pouco. Ralf sabe que o contrato dele ainda tem mais seis meses. E outros devem ir embora antes, como o Emerson Sheik, há 70 dias de ficar sem trabalho. O Corinthians nega que desistiu de Emerson Sheik, mas coincidentemente ele deixou de ser titular no fim de semana passado e pela movimentação nos treinos também não deve ser contra o Fluminense. Isso no momento em que a equipe perdeu o Malcom para a seleção sub-20 e o Luciano continua machucado. Um outro indício, Steven Mendoza foi escalado para a coletiva, o cara que normalmente o substituiu. Na liderança, animando a tranquila sem jogos.